E hoje eu recebi aqui um perfume que eu nunca tive na minha vida. É uma marca que inclusive eu já fui em um evento lá em Nova York, que essa marca tava lá. Mas eu nunca tinha recebido essa marca. E é uma marca muito cara, por isso que eu não tinha nenhum perfume. Eu tinha ganhado tipo uma miniatura uma vez e umas amostrinhas. É difícil ganhar fragrâncias caras assim. E eu ganhei, gente. Esse perfume aqui vale cada centavo, porque fixa, tipo assim, de um dia pro outro. Se você passar pra dormir só pra você testar, você passa pra dormir e no outro dia vai estar lá na sua pele. Porque o negócio é top demais. É uma fragrância que existe desde 1760. Ele é francês. O nome dessa marca é Kwid. Quando eu trabalhava na perfumaria de importados, eu já tinha conhecido essa marca. E esse aqui, gente, é uma mistura de rosa com musk. Que vocês não têm noção. É um cheiro espetacular. Esse perfume aqui dá pra você entrar e sair de qualquer lugar. Dá pra você usar no dia a dia. E tem que passar muito pouco, porque ele é um perfume muito, muito forte. Eu vou até borrar bem pouquinho aqui na minha mão. Ele, tipo, é muito forte mesmo. Então você tem que tomar cuidado na hora de você for dosar aí na sua pele. O nome dele é Queen of Silk. Gente, sério. É o perfume. É uma fragrância que é extremamente concentrada. Os seus olhos essenciais são extremamente concentrados. Por isso que é tão caro assim, tá? Vale as parcelas do cartão. Sim, esse perfume aqui. Se você quer um perfume que é pra ser sua marca, porque assim, esse perfume aqui, você não consegue achar algo parecido. Porque é uma fragrância de nicho, nichada. A fragrância de nicho é essa fragrância de alta concentração na perfumaria que poucas pessoas conhecem. Só quem estuda, assim como você que tá assistindo esse vídeo, que gosta de estudar fragrâncias e cosméticos, vai conhecer essa marca. Uma marca que não é acessível pra todo mundo, né? Porque realmente é muito cara. E eu nem eu tinha. Fui ter depois de 10 anos de canal no YouTube. Eu acho que eu tenho uns 10, 8 anos de canal no YouTube. E também chegou aqui pra mim, que inclusive eu vou testar, o Cuide-se Bem da Boticário. Esse aqui é o creminho de leite. Todos os creminhos da O Boticário, eles têm a quinoa. A quinoa, gente, ela também já ajuda aí a nutrição da sua pele. Nossa, é muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Nossa, incrível. Sabe aquele cheiro de aconchego? Eu achei muito bonitinho. O desenho é tipo uma vaquinha. É uma loção desodorante hidratante. Tem ativos hidratantes. É vegano. Tem manteiga de karité. Também ajuda na renovação da pele, ajuda na hidratação. E tem um refil também que dá pra você comprar, que você coloca aqui dentro, né? E aí chegou um aqui, que eu achei o cheirinho desse aqui bem interessante. Que é o Nativa Spa Ameixa. Ele também tem óleo de quinoa. Vamos aplicar aqui, gente. Nossa, é um cheiro. Gente, eu não sabia que a ameixa ficava tão gostoso desse jeito na pele. Nossa, é um cheiro surreal de ameixa. Não tem nem como explicar de tão gostoso que é viciante. Meu Deus. Eles deviam fazer um perfume assim, né? Mas se você quiser o cheirinho, já tem esse aqui de ameixa com óleo de quinoa. Também é loção desodorante. Também é vegano. 96% dos ingredientes são naturais. Muito legal isso também. E também chegou um kitzinho aqui do Marco Biad, que é da Alphapart, que deixa o cabelo mara. Que é esses dois aqui. Esse aqui é pra controlar a hidratação diária do dia a dia. Chegou o shampoo e o condicionador. Que eu vou testar essa marca que eu usei o roxinho. Agora eu vou testar esse aqui. Depois eu vou pra vocês se ficou bom ou não. O Marco Biad abriu um site que eu esqueci o nome do site. Lá tem aquele Amy Perfect da Misha, que eu falei pra vocês. Ó, tá R$239. Dá pra parcelar em 10 vezes. Tem vários perfumes também caros. Inclusive, o Creed que eu falei aqui, que é esse Queen of Skin. Tem um lá nesse site, que é temgstore.com.br, tá? É T-H-E-M-G, aí vem store.com.br. Vou deixar o site aqui na telinha, que aí vocês conseguem adquirir esses produtinhos. Agora, o Boticário, eu consigo pra vocês também aqui na descrição do vídeo. Que fica debaixo do título do meu vídeo aqui no canal do YouTube. Esses produtos da O Boticário, vocês conseguem na Beleza na Web. Então, cliquem aí no link da Beleza na Web. Eu deixei bem certinho na descrição do vídeo pra vocês, tá bom? Esses dois cremes viciantes, gente. Que cheiro maravilhoso. Nossa, eu amo esses creminhos com cheirinho de leite. Com essa sensação cremosinha, tipo baunilha, sabe? E esse de ameixa, então, meu Deus. Que cheiro gostoso. Amei, amei, amei. Queria agradecer você por ter ficado até o final desse vídeo. Com certeza, eu vou fazer um vídeo falando mais sobre essa fragrância. Que eu passei aqui hoje. Gente, é muito forte. Muito forte. Tomem cuidado na hora de borrifar. Sério, borrifam umas duas assim. Borrifar, você vai deixar seu rastro. Porque o negócio é muito potente. Tá? Muito obrigada por você ter ficado até o fim desse vídeo, ó. Um beijo. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.